Mais um caso, né gente? Uma enfermeira, ela morreu após complicações depois de fazer uma cirurgia plástica. O que chama a atenção é que a médica que fez esse procedimento é a mesma médica, a Lorena Rosic, que já foi denunciado em outros casos, já vem sendo investigada em outros casos. A Nayara vai trazer os detalhes pra gente. Nayara, muito bom dia! Oi, alô, Ares! Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente tá aqui no cemitério onde tá sendo velado o corpo da Gisele. A Gisele que era enfermeira e inclusive trabalhou com a Lorena Rosic por muito tempo, viu, Aloares? Eu tava conversando com o marido da Gisele, o Bruno, que ele prefere não gravar entrevista nesse momento. Ele tá muito consternado, muito triste, né? Eles tinham filhos gêmeos, um casal de gêmeos aí de apenas 4 anos. E quem vai falar depois com a gente é o irmão da Gisele, é o cunhado do Bruno. Mas ele me contava, eu até questionei isso pra ele, né? Eu falei, nossa, tantos casos aí da doutora Lorena Rosic, que inclusive a Record TV Goiás já noticiou de mulheres mutiladas após cirurgia plástica com ela. E ele falou, pois é, só que ela trabalhou com a Lorena Rosic por muito tempo. Então ela tinha uma relação ali de confiança com essa médica. Não acreditava que isso ia acontecer com ela, viu, Aloares? E ele tava me contando que essa cirurgia plástica foi há mais ou menos 2 meses e que era pra fazer, enfim, o corpo inteiro. Era pra fazer seios, glúteo, barriga. E quando tava começando a lipoaspiração na região das costas, foi aí que a Gisele teve uma parada cardíaca. Eles encerraram o procedimento ali cirúrgico. E aí ela ficou um tempo entubada, depois ela se recuperou, foi pra casa, só que ela ficou muito mal em casa. Ela foi ficando mal, não conseguia respirar, muitas dores. E um dia ela chegou pro marido e falou, pelo amor de Deus, me leva pro hospital que eu tô morrendo. Ela deu entrada no hospital e infelizmente saiu de lá sem vida. Aloares, daqui a pouco eu volto com mais informações da história da Gisele. A gente vai conversar com o irmão dela que tá cuidando de toda a papelada. Inclusive tá esperando esse laudo do hospital que vai dizer qual que foi a causa da morte dela. Até porque a primeira internação dela foi por conta de uma parada cardíaca. Mas só o laudo médico do IML vai apontar o que que levou a todas essas complicações. Inclusive o pulmão dela, o marido tava me contando, já tava com 70% comprometido. Provavelmente ela possa ter tido aí uma embolia pulmonar também, ainda não se sabe. O fato é que ela era enfermeira, trabalhou com a doutora Lorena Rosic por muito tempo. Então tinha essa relação de confiança aí. Aloares, é um dia muito triste pra toda a família. Como eu disse, ela deixa quatro filhos, dois maiores de idade e um casal de gêmeos. Desse casamento agora, duas crianças de apenas quatro anos. Ela que morreu com 42 anos. Aloares, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Nayara, só me... Então na verdade é o seguinte, além de paciente, ela trabalhou, chegou a trabalhar com a médica Lorena Rosic. Sim, Aloares, porque eu questionei isso pro Bruno, pro marido da Gisele, né? Falei assim, nossa, enfim, a doutora Lorena Rosic já tem tantos casos de denúncia. Durante um período ela teve, ela ainda está em investigação no CRM, teve o CRM suspenso por um período. A gente já fez matéria, eu já fiz matéria de vítimas dela mutiladas. E ela sabia desses casos? Ele falou, olha, ela sabia, só que além de ser paciente, ela já trabalhou com a doutora Lorena Rosic num determinado hospital aqui de Goiânia. Então existia uma relação de confiança. Ela não acreditava que isso ia acontecer com ela, ela acreditava inclusive que a doutora Lorena ia dar o melhor dela ali naquele procedimento. Por elas se conhecerem, por ela já ter trabalhado com a doutora, por isso que ela optou de fazer toda essa cirurgia, todo esse procedimento muito demorado no corpo inteiro com a doutora Lorena Rosic. Infelizmente aconteceu isso, Aloares. Daqui a pouco a Nayara vai trazer mais detalhes, vamos trazer a posição do advogado, da médica também, que já vem sendo há muito tempo investigado aqui no estado de Goiás. Outras mulheres já teriam passado pela mesma situação e aí fica aquele questionamento, né? Será que o Conselho Regional de Medicina não é de certa forma conivente e vai deixar esperar o que aconteceu com o Marcelo Caron, Wesley Murakami e tantos outros casos em Goiás para tomar providências?